Olá rapaziada, tudo bem? Bem, daqui fala o Big Mac e estamos de volta para uma nova série Minecraft com mods. Eu estou neste momento num servidor em que algumas pessoas jogam. As pessoas que jogam aqui e gravam vão estar na descrição, o canal, mas também há mais pessoal a jogar. Neste momento, oh my god, o que é que eu estou a fazer? Neste momento está aqui o Limão. O Limão, não sei se vai gravar vídeos disto, mas se calhar o canal dele vai estar na descrição, não sei. Eu depois ponho o canal do pessoal que está a gravar na descrição, acho que foi isso que combinámos. Mas vão jogar aqui mais pessoas, além dessas. E este é um servidor com um modpack chamado Crazy Craft, acho eu. Mas o nome desta série, nós, não sei porquê, vamos chamar Untitled Pack, se calhar por falta de criatividade. Não interessa o nome, o que interessa é a diversão que vamos ter aqui. Tenho uns FPS excelentes para já. Eu acredito que isto depois, mais lá para a frente, seja mais difícil, depois com a imensa... Não sei se isto tem máquinas, este modpack. Eu vou ser sincero, pessoal, eu fui convidado. Nem sei bem quem é que teve a ideia, não sei se foi o Ricky, que para quem, se calhar, vocês conhecem esse nome do Pixel World. Não sei se foi o Ari e o Silver. Eu sei que o Ari tratou do servidor, mas não sei se foi ele a ter a ideia. Só sei que foi o Ricky que me convidou. E portanto, aqui estamos nós. O Silver joga aqui também. O Ari, Ari Goldman, Ari Goldman. E o Limão, o Mind, o Ruba Nation. Mas há algumas pessoas. De certeza que depois... À medida que o pessoal for fazendo vídeos, depois eles vão perceber... Ah, isto é muito fixe, também quer entrar. E nós, se calhar, vamos pôr mais um amigo ao outro. Amigo, sim, amigo. Isto não é um servidor propriamente público. E pronto, hoje... Eu vou simplesmente andar por aí a explorar. Visto que há muita coisa nova. A começar aqui, por exemplo, por mobs. Ali algumas árvores também já diferentes. Isto tem alguns biomas também novos. Olha aqui. Isto aqui é um lizard. Aí até mostra a vida. Até ali um cavalo marinho. O problema destes mobs todos é que... Oh my God! Exatamente, exatamente, exatamente. Ah, o shift não funciona. Não! Oh my God! Ah, ok. Estão a perceber? O problema é que isto é tudo muito agressivo. É muito difícil sobreviver. Olha, ele está aqui. É muito difícil sobreviver neste mundo. Com este modpack. E... E digamos que vai ser divertido. Eu não sei se o Keep Inventory está on. Eu pedi ao pessoal para não ter on. Mas... Não sei se eles já tiraram isso. Que acho que eles tinham isto ligado. Mas acho que sem Keep Inventory é mais... É assim um desafio um bocadinho melhor e... E acho que vai estar off. Ou seja, quando morrermos as coisas vão para o chão ou para um... Você está tão inteligente. Você está tão inteligente. Temos também o modo das namoradas, olha. Isto também tem imensos modos, pessoal. Eu sinceramente ainda nem sei. Pronto. Ok, aqui é o spawn. Alguém já partiu aqui ou não? What? Aquele vidro é diferente. Ah, porque aquilo não é de Carpenter. Ok. Isto tem o modo Bibliocraft. Tem o modo Carpenter's Blocks. Tem o modo Unnamed. Não. Tem o modo Bibliocraft. Tem o modo Orspawn. Tem... Tem uma data deles. Ok. Tem o modo Backpack. E vamos então aqui tirar os nossos itens iniciais. Nem sabem o que é que isto é. Isto foi o que o Lagarto... Lagarto não. Cavalo Marinho, acho eu. Oi. Hey Biggie. Olha. E depois também há um modo muito estranho. Que é o seguinte. Querem ver? Yep. Estão a ver. Acho que é o Morph. Quando eu faço Sprint... Isto é mesmo muito estranho. Hey. E aparece assim balões de fala em cima também. E nós todos temos assim cenas atrás de nós. Wanna record? I'm recording. Também vais gravar. Ok. Nice. Eu por acaso não sabia que ele ia gravar. Soon. Nice. Ok. Vamos ver o que é que está aqui na mala. Ah é só... Ah. Ok. Está bem. Oh não. Eu preciso tirar mesmo. Está-me a fazer uma cena estranha no ouvido. Boas pessoas. O Limão disse olá a todos vocês. Girlfriend. Orspawn. Eu acho que... Isto é um modo diferente do Orspawn. Portanto. Vamos andar por aqui. Ver o que é que encontramos. Tentar arranjar se calhar já alguns materiais. Sim. Tira só uma. Para ti. Ok. Eu vou só aqui... A suar-me. Que eu estou um bocadinho constipadinho. Estão melhor. Estão melhor. Entretanto o Limão agora está aqui a atacar as raparigas. Ah não. Elas estão só a atacar uma à outra. Girlfight. Estão a tentar conquistar o Limão. Deixa... Estão a tentar conquistar o Limão. E estão a botar. Ok. O que é isto? Moth Plant. Butterfly Plant. Não sei para que é que isto serve. Vamos guardar. Vamos. Vamos simplesmente começar a fugir. O pessoal disse-me que este modpack está muito virado para o PVP. Ou seja... Muito provavelmente vão haver muitas lutas também. Entre o pessoal do servidor. Portanto eu tenho que também tentar encontrar um spot para fazer uma base. Mas um spot não muito óbvio. Se bem que o pessoal vai ver os meus vídeos talvez. Lol. Obviamente que não. O que é isto? O que é isto? Blueberry. Eu acho que isto come-se ou não come. Saturating. Tart found. Isto come-se ou não. Ok. Isto é só para pôr. Vamos tirar então estas blueberries todas. Não sei. Não sei. Se vale a pena ou não. Não sei se isto se come ou não. Mas vamos tirar. Já está a ficar de noite. Geez. Vamos levar isto. Não sei se isto dá para plantar. Se isto depois cresce. Mas só pelo sim pelo não. Vamos levar algumas. Mas vamos matar aqui uns porcos. Oh my god. Oh ok. Bem. Já podes dormir. Lol. Ok. Agora somos um porco. Aquilo penso que seja o modo morf. Espera lá. Vamos fazer assim. Vamos matar uma formiga. Oi. 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 E somos uma formiga. Bem. Vamos lá fazer uma let's play como formiga. Oh my god. Isto é tão weird. Não. Ok. Isto é muito estranho. O que é aquilo? O que é aquilo? Espera lá. Não. Oh my god. Ai. Vou tirar uma thumbnail. Ah. Não dá. Ah. Não. Dá. Dá. Vamos fazer assim. Vai ser a minha thumbnail. Tunga. Eu sou uma formiga? Oh my god. Isto é tão weird. Ok. Vamos mudar. Vamos mudar. Como é que se muda? Como é que se faz reset a isto? Bem. Vamos pelo menos ser um porco. Morf? Não? Olha. Desta vez não fez morf. Oh. Estou tramado. E vêm ali imensos. O que é aquilo? Oh my god. Ok. Estou a ver que há aqui coisas más. Isto é tão estranho pessoal. Oh my god. Eu não sei resolver isto. Eu não sei resolver isto. Eu não quero fazer um vídeo assim. Isto é muito mau. Não é mau só para vocês. Oh my god. Eu não consigo voar. Eu não consigo voar. Aliás. Eu não consigo nadar. Ok. Isto é muito mau. Yes. Ok. Ele fugiu. Não. Não. Foz. Foz. Formiga. Foz. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Ai 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 ai. Como é que se faz isto? Sigil. Não. Uh. 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 Ah. Ah. Ok. E continua uma formiga. Oh não. Ah. Ok. Nós morremos ali. Vamos lá. Sabes. Fazer. Tirar. O morf. Não apetecia continuar a formiga. Que isto é mesmo muito mau. Deixa eu cá ver. Oh my god. Ele continua ali. Sim. Sim. Oh tão bom. Thanks. Oh. Oh yes. 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 Ok. Vamos lá matar isto. Vamos lá matar isto. Ai. Tão bom poder nadar outra vez. Isto mod é tão hostile. Eu preciso recuperar as minhas coisas. Eu acho que fica. Anda cá. Oh. Não podes. Oh. Temos pena. Ok. Supostamente fica assim uma grave. Não é? Ah não. Ah eu não perdi as minhas coisas. LOL. Pois é. O equipe inventory ainda está on. Que estupidez. Ops. Mas. Moth. Mas pessoal. Eu acho que isso vai. 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 Já não. Nós vamos tirar isso. O que acontece normalmente. Quando nós morremos. É que fica assim uma. Ok. Vou-te matar. Ok. Não. Nope. Nope. Tudo bem. Vamos. Isto voa. Não voa. Vamos matar isto. Yes. Vamos ser uma Firefly. E não voa. Ah voa voa. Nice. Ok. Agora. Jesus. Isto está a correr muito mal. Eu nem sei o que fazer. Neste momento. Olha. Está aqui uma grave. Estão a ver. Isto é o que acontece. O que é que morreu aqui? Foi o Harry Goldman. Não sei como é que ele morreu no céu. Mas não interessa. O que é suposto acontecer. Quando nós morremos. É assim. Fica assim. Uma campa. Vá. E basta partir. E as coisas. Oh. Oh my god. Será que eu tenho que matar aquilo? Não. Mas vamos partir isto. Viram? Isto são as coisas do Harry. Ah mas aquilo deve ser tudo. Ah eu sinto. Não. Eu estou a fazer cheats. Eu não quero isto. Não quero isto. Quero a dele. Será que eu consigo matar isto? Consigo. Consigo. Ele não está a atacar. Ah e agora vou ser um esqueleto. Oh não. Já não vou poder voar. Ok. Isto está tudo bugado. Ok. Será a comida dele? Bem. Eu isso levo. Ok. Isso eu levo. Eu levo a comida. Oh não. Mas agora não. Anda cá. Então. Não. Eu quero. Então como é que. Oh my god. Eu não percebo nada deste modo. Adiante. Vamos andar para aqui. Vamos ver o que é que é isto. Vamos ver o que é que é isto. Ainda não podemos partir os gold blocks. Mas. Ai. Ai. Olha a minha mão. Que estranho. Ok. Ah. Oi. Ok. Comida. Parece que já fizeram luta a isto tudo. Yep. Ok. Só havia mais ali Rotten Flash. Não sei se Rotten Flash é útil para alguma coisa. Portanto. Vamos mantê-la. Até assim com. Oh. Não. Formigas não. Não as vou matar. Senão ainda me transformo numa delas. O que é aquilo. E o Reaper. Oh my god. 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 Vamos para a água. O que é isto? Oh my god. Isto é tão complicado. Obrigado. Foge. Corre. Eu não consigo correr. Oh my god. Eu não consigo correr. E agora não se transformo. Agora sou sempre o Escoleto. Pronto. Não tenho que fazer assim. Ok. Já sou o Big Mac outra vez. E não. Não dá. Será que tenho que matar com o Machado? Nope. Será que... Tenho que... Não sei. Não sei pessoal. Só sei que o episódio de hoje chegou ao fim. Fizemos imensa coisa pessoal. Fizemos imensa coisa. Não é? Morremos. E... Isso. Não interessa. Foi divertido. Eu espero que no próximo episódio faça mais alguma coisa. Isto tem imensos modos. Eu vou vos mostrar pessoal. Eu vou vos mostrar. Oh my god. Ender Knight. Não. Vamos fugir. Ok. Aqui em cima eles não... Ok. Eles tiram nove corações. O meu sprint também não estava a funcionar bem. Eu acho que nós conseguimos... Se calhar ter fugido ali. Vais morrer. Vou-te matar. Vais ver. Vou-te matar. Oh oh. Vou-te matar. Oh yeah. Oh yeah. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Oh yeah. Oh yeah. Vamos ter a nossa vingança pessoal. Não. 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 Por aqui não. Por baixo. Por baixo. Por baixo ele não me consegue atacar. Oh my god. O que é que tens de utilizar para mexer no Morph? Não sei. Só sei que vou matá-lo. Só tenho três de vida. Não faço ideia. Onde é que ele está? É que este barulho também já era um bocadinho irritante. Vamos aumentar mais um bocadinho. Vai lá. Vai lá. Anda cá. Eu acho que é aquele, não é? Ele já desistiu de mim? Pois. Agora que está quase a morrer, não é? Bem. No próximo episódio eu vou ver... Ambigue. É o... Ah. What? É o ponto... O que é este? Ah. Oh my god. Ok. Oh my god. Ah. Yes. E já somos. Yay. Vamos nos despedir. Então assim. A voar. Espero que tenham gostado do primeiro episódio do Untitled Pack. Eu vejo no próximo episódio. E espero que estejam ansiosos. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Yes. Oh. Epic stuff. Epic stuff. Epic stuff.